Esse é o DL Máximo, o que mais estoura a música em Barra Mansa. Enemim, avim, 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 Vem de mim, vem de mim, yeah B*** vem de mim, vem de mim, vem de mim, yeah B*** vem de mim, hoje eu sei fazia Ela já tá pra mim, eu sou boa em mim É aquele que eu sei fazia B*** vem de mim, ela já tá pra mim Eu sou boa em mim, eu sou boa em mim É aquele que eu sei fazia Eu sou pra tudo que essa mina linda Minha barinda tá por aquela bunda Eu prefero quando ela vem por cima A grandeza de bairro da mundo Eu treto com a feminina A camina da batalla que é um Eu prefiro quando ela vem por cima Que é um menino Eu vou te pedir Eu vou te pedir Eu vou te pedir